Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera é o seguinte, finalmente a Capcom lançou os dois últimos teasers da série dos 10 pequenos teasers que ela vinha soltando no programa de embaixadores da Capcom. Dessa vez eles lançaram o teaser de volume 9 e o teaser de volume 10, e nesse vídeo aqui galera eu vou fazer uma análise completa desses dois teasers pra vocês, e se vocês quiserem assistir eles na íntegra eu vou deixar o link aqui na descrição, então vai lá, dá uma olhada pra você ficar inteirado no que eu vou falar aqui, e depois retorna pra assistir a nossa análise. Beleza galera, vamos começar pelo teaser volume 9 intitulado de Shadow, a tradução direta seria Sombra. Beleza, e a princípio nós já vemos uma coisa que me deixou muito animado e que eu queria ver demais, que é uma criatura que não fosse da família Baker, né? Até o momento nós só tínhamos visto Jack Baker perseguindo Ethan, um pouco também da Margaret Baker, mas ainda não tínhamos visto uma outra criatura. E agora galera, finalmente nós temos aqui o visual, nós podemos ver que realmente nós teremos outros inimigos, outras criaturas. Aqui nós vemos uma arma biológica. Se vocês repararem, logo no iniciozinho do vídeo tá um pouco escuro, infelizmente, realmente tá muito escuro pra dizer a verdade. Eu tentei dar uma clareada o máximo possível. Acabou ficando um pouco pixelada a tela ali, vocês vão ver um pouquinho de quadradinho, uma coisa meio estranha. Mas é porque eu tentei clarear o máximo possível pra gente conseguir enxergar melhor a cena. Mas enfim galera, primeiramente vamos dar uma avaliada aqui no local e na situação em si. Mais uma vez o Ethan está portando uma pistola, nós já vimos várias outras vezes que realmente nós teremos algumas armas de fogo. E aqui ele está num local bem escuro. A princípio me parece um porão ou alguma sala subterrânea, mas realmente não dá pra saber apenas olhando por essas imagens. Mas enfim galera, vamos ao que mais interessa aqui, que é a criatura em si. Eu vi algumas pessoas comentando no vídeo do teaser que eu postei ontem de madrugada, comparando essa criatura com o Regenerator. Pra quem não se lembra, o Regenerator é uma arma biológica que foi mostrada no Resident Evil 4. E realmente galera, ele tem certas similaridades com o Regenerator. Mas continuando aqui as similaridades e comparações, ele também se parece bastante com o Iron Maiden. Eu não sei se vocês se lembram dele, eu vou deixar uma imagem aí pra vocês se relembrarem. E realmente ele tem um pouco de cada um. Tem realmente os trejeitos tanto do Regenerator quanto do Iron Maiden, exceto por algumas coisas. Nós notamos nessa criatura que ele tem umas espécies de... Eu vou chamar de veias tá galera, mas são... É como se a pele, na verdade ele não tivesse pele né. Ele tivesse diretamente na musculatura ali, na parte interna com algumas veias, alguns sobressaltos. E realmente essa não é uma característica do Regenerator. Então nós temos uma terceira opção galera, e realmente essa aqui também é bastante válida. Que é um inimigo chamado Bloodshot. Esse inimigo apareceu no Resident Evil 6. E realmente ele tem muitas similaridades com o Bloodshot. Eu vou deixar uma imagem passando aí pra vocês também. Então na verdade ele tem um pouco de cada um. Se a gente parar pra comparar a aparência dele, a gente vai ver que o Bloodshot, por exemplo, não tem aquelas garras tão grandes. Mas também ele pode ser um híbrido. Fato é que a Capcom falou, já mostrei isso pra vocês num vídeo anteriormente. A Capcom falou que nós teríamos inimigos clássicos de volta em Resident Evil 7. E realmente esse carinha que nós estamos vendo aqui, ele tem muitas similaridades. Tanto com o Regenerator, quanto com o Iron Maiden e quanto com o Bloodshot. Mas tem um detalhe muito, muito interessante galera. A Mila Jovovich, eu acho que esse é o nome dela. É a atriz que vai estrelar, estrelou todos os outros filmes do Resident Evil também. E ela vai estrelar agora o último filme da saga. E ela deu uma entrevista muito interessante, no qual ela falou que no filme terá um novo inimigo, chamado Bloodshot. E que esse inimigo estaria no novo jogo de Resident Evil, no caso Resident Evil 7. Eu vou passar um trecho da entrevista aqui pra vocês verem. Eu não sei se era pra ela ter falado isso, ou se ela soltou a bomba ali meio que sem querer. Mas de fato ela falou, eu vou passar e volto pra falar com vocês. Roda aí. A little bit about sort of some of the action set pieces and some of the creatures that might be in this one. Bom galera, como vocês puderam ver, realmente ela falou que no próximo filme terá esse inimigo, Bloodshot. E que esse inimigo também estaria no próximo jogo da franquia Resident Evil, que no caso seria o Resident Evil 7. E como a Capcom já havia falado que um inimigo antigo iria retornar, eu acredito que realmente possa ser o Bloodshot. Se a gente parar pra comparar um com o outro, nós veremos que realmente eles tem muita similaridade. Mas nós temos que lembrar também, galera, que essa aqui é uma nova versão do inimigo. Seja lá qual for, se é o Regenerator, o Iron Maiden, ou até mesmo pode ser um outro inimigo. Mas de qualquer forma, essa aqui é uma nova versão, então realmente ele pode ter algumas diferenças, né? Não precisa ser idêntico aos inimigos antigos. Beleza, continuando aqui a avaliar, bem no início da cena, nós podemos ver que aparentemente duas coisas podem estar acontecendo. Ou de fato ele pode estar se regenerando de um ataque que tenha acontecido anteriormente. Infelizmente, galera, tá muito e muito escuro, não dá pra ver direito. Mas a gente consegue perceber que ele não está de pé, alguma coisa tá acontecendo, ou ele tá se regenerando. Ou então ele está saindo de alguma fonte. Como é que eu vou chamar isso, cara? Pode ser fonte, vai. Ele tá saindo de algum lugar da parede. A gente percebe que realmente, de algum jeito, ele tá crescendo ali, como se ele estivesse saindo de um buraco na parede. Ou talvez de alguma coisa, ou se regenerando. Infelizmente, não dá pra ter certeza. Mas a gente percebe que o Ethan dá alguns disparos ali da arma de fogo, da pistola. Ele não liga muito, ele continua avançando. E na cena final, ele ataca o Ethan e aparentemente vai acabar matando o pobre coitado. Mas o que eu achei muito interessante, realmente, é ver o inimigo desse porte, desse nível. Eu imagino que, em primeira pessoa, isso aqui vai ficar realmente assustador. Imagine com o VR, cara. O óculos de realidade virtual, isso aqui vai ficar bizarro demais. Mas eu achei muito interessante esse tipo de criatura estar em Resident Evil 7. Era uma coisa que eu estava esperando muito pra ver. E fiquei bastante feliz deles terem mostrado. No mais, não tem muita coisa pra ser avaliado aqui, galera. Realmente, o que eles quiseram mostrar é que vai ter uma criatura, né? Vão ter várias criaturas, na verdade. Mas eles quiseram exemplificar uma dessas criaturas e mostrar pra gente. Dá pra ver em uma cena aquele relógio que mostra como está a condição de saúde do Ethan. Eu já falei várias vezes sobre ele aqui pra vocês. Mas, realmente, o que mais chama atenção é essa criatura bizarra que ataca o Ethan. E eu fiquei muito feliz com isso. E agora, vamos passar para o próximo teaser. O teaser de volume 10, intitulado Ant Rotty. Galera, pra quem não sabe, Ant Rotty é uma referência à música Go Tell Ant Rotty. Que foi a música tema do primeiro trailer de Resident Evil 7. Pra quem não conhece essa música, galera, eu fiz uma análise mostrando a origem dessa música. Ela tem inúmeras versões e ela é bem bizarra. Eu vou deixar esse link aqui na descrição e, realmente, eu falo pra que vocês confiram esse vídeo. Que a origem dessa música é muito, muito bizarra. E ela foi considerada agora a música tema de Resident Evil 7. E ela vai ser falada agora nesse vídeo, galera. O que acontece é o seguinte. Aqui não tem muita coisa pra avaliar também. Basicamente, o Ethan está andando pela casa. E conforme ele andando, ele vai ouvindo uma voz feminina cantando essa música. Go Tell Ant Rotty. E aí, galera? É uma coisa simplesmente macabra. Você vai andando, aquela sensação de solidão. E aquela música vai ficando cada vez mais alta conforme você vai se aproximando. Isso aparece durante o vídeo. Tem algumas cenas que o vídeo é cortado e aparece uma cena do chão. Não tem nada demais ali no chão. A gente consegue ver uma cadeira de rodas mais pra frente. Que eu vou falar sobre ela aqui pra vocês também. Mas, aparentemente, não tem nada demais nessas cenas que tem os cortes. Pois bem. O Ethan continua avançando durante o teaser. Até que, finalmente, ele chega no local de onde está saindo a música. Que nada mais é do que uma mulher, né? Uma senhora em uma cadeira de rodas. Essa senhora, galera, é a Camille. Ela faz parte da família Baker. Nós não sabemos exatamente quem ela é dentro da família Baker. Mas ela já apareceu em algumas cenas. E eu vou deixar uma foto pra vocês aqui no qual aparece toda a família Baker. E ela sentada ali no canto nessa cadeira de rodas. Só que isso tudo é muito, muito bizarro e macabro, cara. Nós não sabemos. Na verdade, ninguém sabe exatamente quem é essa mulher. E qual será o papel dela no jogo. Mas, de fato, imaginem vocês em uma casa sozinho. Com muitas coisas bizarras acontecendo. De repente, você começa a ouvir isso aqui. Tendo em vista tudo o que está acontecendo. Você vai seguindo a voz. Até o momento que você chega até essa senhora. E aí você se aproxima. E nesse exato momento o vídeo é cortado. Infelizmente, não dá pra saber o que vai acontecer a partir dali. E, a princípio, ela me pareceu amigável. Mas, certamente, eu acho que tudo que está dentro dessa casa não é amigável. Ela pode se tornar uma criatura. Pode se tornar agressiva. Realmente, nós não sabemos qual será o papel da Camille em Resident Evil 7. Mas, de fato, ela é um personagem muito, muito misterioso. E isso só tornou a coisa mais misteriosa ainda, galera. Esse foi o último teaser. O teaser de volume 10. E eles apresentaram essa cena. Realmente, seja lá qual for personagem, ela é dentro dessa trama. Ela deve ser um personagem muito, muito importante. E, no final, nós temos uma mensagem. Finalmente, aquela parte que ficava borrada quando acabavam os vídeos. Foi mostrada dizendo que, em dezembro, bem antecipadamente em dezembro, nós teremos o Tape 3, né? Que é a terceira fita. Nós já tivemos o teaser Tape 1, Tape 2. E agora nós teremos o Tape 3 em dezembro. Mas, quão cedo em dezembro isso vai acontecer? Bem, eu acredito que vai acontecer durante a PlayStation Experience. Que vai acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro. Realmente, eu acredito que a Capcom vai apresentar essa Tape 3 nesses dias 3 e 4 de dezembro. Então, fiquem de olho que qualquer novidade eu trago pra vocês aqui no canal. E, mais uma coisa importante, galera. Lembrando que, depois que saiu a Tape 2, nós tivemos a atualização Twilight da Demo Beginning Hour. Então, eu acredito que, após sair esse terceiro trailer, né? O Tape 3, nós teremos a terceira atualização da Demo. E, aí, finalmente, nós botaremos um final naquela Demo Beginning Hour. Isso eu estou especulando, tá, galera? Realmente, eu acho que isso vai acontecer. Vamos ficar de olho e qualquer novidade eu trago pra vocês aqui no canal. Então, é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Galera, deixa aí o seu comentário. Deixa o seu like também pra dar aquela fortalecida. E até a próxima aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.